Então, sejam bem-vindos à casa dos professores, todos em fotografia de Mar, infelizmente a Sra. Bispo, inclusive, encarrava-se o Fernando Fernandes, que este dia, para dar-lhes perguntas nesta iniciativa do CET, como a presença de uma altura, é uma questão de não contestar e, por exemplo, agradecer a presença do How to Up, já falo bem-vindos à escola mais que eu vou apresentar a exposição para o Centro de Estudos, em que a vez puder. Há uma iniciativa de apresentar, no ponto vivo, vai estar com o Diário do CET, em que se sentar com o grupo que pode ser, com o modelo de CELS, e precisamente com a conversa que vai ser desenvolvida, e agradecer a presença do grupo, não sei o que é que deve ser o vídeo, mas na condição dos tóbitos, e do programador, e tal, porque não tem nada, e, igualmente, agradecer, mais ou menos, para a presença do Ministério da Imagem e Multimédia, membro da Paisais de Médicos e Ciência, e o operador do Centro de Estudos da Imagem, e os meus colegas da Comissão do Governador, António Ventura, Ana Soares e João Busch, enviam-me também, por favor de conviventes a todos e, por favor, de todas as que são, façam-me lamentar comigo, para que possam esta conversa. Então, por favor, de todos, também, com a minha parte, a pegar-me a estar aí. Hoje, vamos focar aqui em algumas coisas, e espero iniciar aqui no congresso, sempre que possa ser trazada aos outros. Nós temos aqui um espaço que está acompanhado neste momento, como se disse, a exposição da Universidade da Estrela, e vamos apresentar o livro, que é o Ex-Balma, é só acompanhado no governo de Ciência da Comissão, que é o nome da Universidade da Comissão, que é o nome da Universidade da Universidade da Universidade, mas, falaremos de ele um pouco mais à frente, e estava a dizer, uma coisa, sempre que a oportunidade da educação, conjugar tudo. E, como falamos, o Frens e os comentários da abordagem era a A, que é a artista que, deixa que venha a ser um ponto que a nossa conversa a seguir. Portanto, o projeto não é um projeto que foi feito, podemos dizer que é um projeto muito lúcido, não é? É um projeto de 75 anos, 4 anos, de seguida ou mais de seguida, mas que são um ponto de trabalho. E, curiosamente, depois de termos, podemos chamar de um projeto formal, de uma fangésia, que os arquitetos, e os arquitetos, e os arquitetos, e os arquitetos, e os arquitetos e os arquitetos, e que, dentro da comunidade, a primeira é que há um grupo, não é, pois estamos a falar sobre um grupo individual, mas há uma quantidade de um grupo, é um foco no grupo, um grupo de prática, e, também, uma estrutura estratégica, um modelo de prática, que é que são os arquitetos mais curtos, e mais, e mais, e mais, mas também, também nos vai desenvolver um pouco mais. Eu vou, exatamente, no propósito disso, vou passar a falar sobre um projeto, e depois vou fazer a apresentação, não é, a apresentação de um projeto, e um livro, e também, depois, em casa, a gente nos passar a falar sobre um projeto, e eu falar sobre um projeto, no final. Passo a falar sobre um projeto, é obrigado a um projeto. Voltavam todos, e foi a última hora, que estivemos a falar das convicências, e, de facto, faz sentido, que eu esteja aqui, a representar as convicências, porque, sozinho, não sou nem fotógrafo, nem cultural, agora, acho que vai-me só a voltar a esse, esse aprendido, que é prestigiar. De maneira que, trazer a ideia, fazer um, dizer alguma, pensar as ideias soltas, sobre a exposição, e sobre o livro. O livro é a exposição de imagens, e é a exposição indiferente. A exposição e o livro são as realidades, como esta artística, diferentes. Esta exposição é o que é neste espaço, nesta educação de imagens, e neste contexto. O livro é o outro, é sempre assim, mas não sempre. Bom, mas, mas, vou começar por dizer aqui, uma ideia, agitar um pouco, a vontade de conversar, todos os conhecimentos da questão, as pessoas que estão presentes, para provocar essa parte, e como não quis fazer nada, uma coisa que, depois, 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 vamos todos embora, para ficarmos cá. Claro que vamos ficar cá, porque, temos outras relações para ficar, mas, assim, temos os outros, temos os objetivos, nesta, 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 nesta mesa, nesta mesa de volta. Então, vou ler o seguinte, um livro, um livro, um livro, um livro, um artesão jovem poeta, que, mas, dizer o seguinte, não há nada com que, 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 menos possamos aproximar, não há nada com que, menos possamos aproximar, igual a dar, do que tu palavras queridas. Daí, resultam sempre valentamentos, mais ou menos felizes. As coisas não são todas, tão apreensíveis, invisíveis, como, mais de todas as vezes, se nos quer fazer bem. A sua maior parte dos acontecimentos, são invisíveis, e invisíveis, efetuou-se num espaço em comum, pela palavra, e mais invisíveis do mundo, são as obras de arte, existências misteriosas, misteriosas, cuja vida, ao lado da nossa, se desfalece, por diurno. Ou seja, com isto, que, realíssimo, o que eu quero dizer, é que, não há forma, de nós, conseguimos, descrever, a realidade de uma vontade, da transversão do Senhor. Às vezes, estas artes do povo, estes conceptualismos, um pouco exagerados, que têm a necessidade de dizer, o que é que significam, perdem muito, o Senhor, e quer perceber por isso, só bem. Enfim, vou lembrar do caso, de uma dezena, que é uma dezena, uma dezena, que, uma dezena, e uma dezena, e sempre, para as pessoas, para as pessoas se conectarem, sobre visões, que, acho que, acho que seria que, Então, antes, não era preciso tanto trabalho, mas o encanto da arte está tanto mais afirmado quanto é impossível dizer-lhe, quanto é impossível substituir-lhe. E isso leva a que a arte tenha essa evolução de crescer um pouco para o mundo e mudar a evolução das circunstâncias. Nós ouvimos hoje esta exposição, ouvimos vê-la no outro contexto pessoal, público, mas social, e ter uma leitura distante. Já falarei um pouco desta exposição, mas esta era a mensagem principal que eu lhe queria trazer, porque muitas das pessoas preocupam-se demasiado em pensar o que significa, o que é que isto significa, esta arte, fazem esforço, senão para isso não é a segunda-feira do lado. Bom, aproximando-me, aproximando-me a pouco, do tema que é natural que nos expõe nesta exposição, estão efetivando-me a experiência de ver isto. O pessoal dizia, e o espaço dizia, e o que é que nos expõe nesta exposição. Aproximadamente, isto, eu vejo aqui muitas maneiras de termos abordar o tempo. Mas, para escutar também as literaturas que trouxeram-se, eu vou ler também de outro livro, outra coisa, que poderia ter sido um livro, que é um livro que já existiu, que é, neste livro, que vai agradar-se na era da sua reprodutibilidade técnica, do Valdera Pacheco. Este livro, de facto, é um livro essencial do livro político, agora com o livro, de expectação sobre o lugar pequeno, mas tem aqui uma coisa interessante de ver, e que vai dizer-lhe que estas posições de reprodutibilidade económica e tal, que tem um pequeno, creio que é importante, uma parte daqueles que estão a fazer. Então temos aqui um curso de propriedade de azeite, que é uma das aportes grandes. Diz aqui, no Palco da Pange, a partir do Palco da Pange, devia-te, 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 das coisas que nos focar, ao focar de talos oculto dos objectos materiais, ao explorar ambientes comuns, debaixo das engenheiras aqui e da terra. A película, por parte, permite-te nos compreender mais, e há momentos, as necessidades que vêm com as necessidades. Por outra, consegue-te, assegurar-te-as um imenso e respirar a terra. A película aqui é o filme. O que ele oferece-me mais a fim do que eu queria, a filmação de estais com o nome da película. Bom, e é de facto isto. Uma das coisas que se lê no momento da apresentação desta exposição é que ninguém sabe, isto é, como eu estou aqui a dizer, que é blogado, que é índios, mas ninguém sabe o que é. Bom, de facto ninguém sabe o que é. Mas toda a gente percebe o que está. O que é que está são as coisas que... O que é que está é a marca. E as pessoas que estão aqui representadas, a humanidade que está aqui representada nestas imagens, é um conjunto de gente que não tem tempo para recuperar, para recuperar estas coisas. Isto é, a atenção desse esquecimento, que a nós nos traz a valorização deste trabalho e estas pessoas. É evidente que esta estética do objeto esquecido, eu não podia ir por aqui com comparações com os objetos que vivem, assim que consegue mostrar lá isto e isto. Isto é, isto é, a falta de valor intenso das coisas que estão representadas, e a sua conjuração dos objetos, que são restos do trabalho humano, com outros que são a natureza que eles vivem. Acaba por ser uma das maiores qualidades desta exposição e deste livro, ampliadamente, em relação ao que é que está. É evidente que, por tudo isso, a tudo isso se propõe a um aspecto puramente estético desta comunidade. Há uma história que eu não tenho aqui, que não é encontrada, e desde que eu tenho até algumas sentidades, se eu tenho algum dia que eu ouço, se eu tenho que ter descontado, não é possível. Mas é uma história até engraçada. Há uma história de um homem que, todos os dias, dá um momento para o trabalho e um dia, começou a puxar um lado para o médico, e indo para o outro, de repente, e enquanto estava ao médico parado, lá no meio do túnel, ele me disse para as pessoas, já estivar um tipo de factos para estabelecer, e eu falei, vai, olhem para a minha vida nestes estudos, este intrincante de Vasco, que destaca no dos outros. E, portanto, é esse reparado, naquilo que os outros não ocuparam, e isto é, contou-me mais ou menos, esta história tem um momento de um estímulo, mas é este reparado daquilo que as outras pessoas não ocuparam, e é valorizá-lo desta forma, trazendo à nossa apreciação uma escala, não é a nossa ideia, aqui no livro que eu vejo a mim, a valorização de uma escala, trazer para dar a apreciação de uma coisa que nos passa normalmente despercebida, aqui no livro de Veres, um absolutamente brilhante, e que eu queria realçar. Penso que, penso que, só tenho mais uma coisa para dizer para acabar este emparelhamento meio com o ótimo começo. a história das pessoas procurarem o significado das outras artes, que é cada vez mais inútil, cada vez mais impossível, sequer não deveria ter, não é nada bom. Nós podemos encontrar esta ideia, no esterro, portanto, por ser um bocado potencioso, por ser um bocado potencioso, por ser um bocado potencioso, e com grande consciência das pessoas. Se viram isto pela perspectiva platónica, a verdade está, de facto, nas coisas, ou seja, a realidade de primeira ordem são as ideias, o que representa as ideias são as coisas, que é uma verdade de segunda ordem. E existe uma verdade de terceira ordem, que é a representação das coisas. Essas representações podem ser faladas, podem ser desenhos, profetas ou pinturas. Isto para dizer que a pintura mimética acaba nesta pintura que procura imitar a tendidade, para criar um contexto, uma objetiva que são, uma objetiva que são, tal como estudos, e é, de facto, isso que é o orientador das palavras. A apresentação é uma coisa de bom jeito. Queria que vocês fizessem de contas, porque queríamos todos que vocês fizessem de contas, e a minha parte vai tratar. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, senhora. Queria ler o teste, vou seguir. Valeu. Vai. Vai. Vai dar a apresentação, o processo de trabalho. Estou chegado. Estou tendo muitas coisas de pesado. Acho que estou a fazer saudades. Estou chegado. Para lidar com essas líc checkões, ele está ligado bastante. Por fim. Para barulho são uma entidade... Para um assegurar português nocor Ut ersi, fãs e distância, porque acho que o cabelo gostam do feito, então, vamos pensar em outra parte. Eu acho. D Londres não é muito puせて-me. O instagram vai pensar que o isoturismo se tratá-lo, senão pré- Ο, Homem elévit doctor! Lorena! O Direita! O perfil da operação para lidar E o diabo vai entender do trabalho e do evento. Obrigado. Obrigado. Eu venho aqui para dar um bocadinho todo o processo e é muito bom a esse projeto, é o início, e este projeto é um grande quatro anos, e o que leva a este território é a luz, uma luz muito forte, muito intensa daquele território, e também a mutação constante que existia por volta a visitar a ilha durante o afinal, e em todas as situações do ar que foram voltando à ilha, e que esta imagem, o mapeamento local, que logo desde o início, sei lá, ali no primeiro ano, em quatro visitas depois de iniciar o processo, eu me ditei a estas duas zonas da ilha, e voltava, quando sempre voltava à ilha, e atrás da zona, e era a alimentação para fazer as minhas imagens. e foi fechado, foi fechado bastante muito à ilha, portanto, por um grande particular muito para o fragmento, o momento que estava, o momento que estava, o momento que estava, que era, que estava à vida, que mostrava muita paisagem, Trabalho com ele, deferadamente, o que foi isso que me levou, que foi uma das formas de ser a Fábio. E também as referências que eu vi na altura, portanto, existem aqui estas imagens empregadas são algumas das imagens que após tocar na parede eram as imagens que me interessavam e interessavam. Portanto, seriam um processo de fazer, em função deste tipo, destas próprias imagens, acompanharam o processo desde o início. Também, as referências que eu tinha, portanto, me levou ainda, foi também o chefe do livro do Jacky Brown, que foi graças a a ilha, há cerca de 15 anos atrás, que eu conheço a ilha através do meu amigo, que era produtor. Então, portanto, o Fusil dá quatro, e a realidade parece que começa a ficar com a área, claro. E este livro, ele foi um livro dos dois, é um livro de cultura e de filosofia. Portanto, isto são as imagens que eu trabalho um pouco mais aberto à paisagem, mostra-me mais plátano, não é? Portanto, mostra-me. Isto foi uma das coisas que me levou aqui ao território, não é? Foi também um dos projetos. Tem-se aqui de 15 anos este projeto. Veja que levantou eles, depois também estudaram esse artigo, um artigo-opentamente, foi o primeiro que aprovou, que é um trabalho que muito RCור muito praloga. e também teve bastante paciente, e depois também o Max Lake, que era um fotógrafo americano que fotografa também o sul dos Estados Unidos, também a cor, a luz, a luz, a luz da Califórnia, 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 também um trabalho muito sobre o fralho neto. Portanto, foram conferências para o frio neto ao longo destes quatro anos. Portanto, depois houve uma fase também onde houve uma exposição coletiva, uma exposição coletiva onde foi uma fase de apresentação para estas três imagens, onde só expõe estas três imagens, e a partir daqui é que o projeto iniciou a ideia do livro, e a começar com a ideia do livro. E existe toda a primeira baquete, existe esta primeira baquete que houve aqui algumas situações e depois a segunda-feira, desde o início, ou seja, a fotografia inicial é a mesma, portanto é, e a final, portanto, é aquela que está ali naquela parede, é a que fecha o livro, portanto, esta árvore e aquela que fecha o livro, e isto também foi só desde o início da primeira baquete, que foram distância de seis baquetes, até chegar no baquete ele etapa para ler esta parte, portanto, o grupo�� righte, vai a ver bastantes alterações. Também a ideia de que as coisas foram acontecendo, portanto, eu falo que não havia nada em concreto Foi um objetivo inicial deste projeto, que foi um sentido mais de uma fenomenologia da mesma experiência do Vitório As coisas foram acontecendo, portanto, o título do livro é um título do livro que aparece praticamente no fim Na segunda maquete, a primeira frase de Pony Horn, que eu achei que fazia todo o sentido, porque era aquela experiência Portanto, nesse vídeo, pensando naquele título, portanto, achei que era para o livro, era mais uma situação que se fechava do objeto A sensação do livro, do livro da secularidade, do livro que aparece lá sobre o fim Vou contar aqui coisas do livro que está bem, pode ser tudo isso, com as almas Estas imagens estão aqui, portanto, foram seis maquetes, portanto, talvez não No prazo, essa parte do livro, talvez, um ano e meio, portanto, só a fase do livro Ainda a fotografar, mas já vi tantas imagens Isto é uma imagem já final E, portanto, depois do livro, depois da parte do livro, como peça, não é? Eu não sei se o Miguel quer ver o livro, não é? Já nesta parte da circuniturada da peça, como o livro, é óbvio Assim, só algo mais Não lembro Sim, só para você falar sobre a mesma coisa Não sei se a verdade, mas este filme é o Dieu Que é, como é, referindo alguma coisa É interessante que nós tavamos aqui, se eles falarem do trabalho do projeto é muito concreto, tem o nome do autor, que é o Hélio, que é um projeto de retiro-des-palavos. Mas há algo que eu acho que o Jerry Grant trouxe aqui dois autores, referido a outros para falar, o Hélio trouxe aqui dois autores, poderia referir a outros para uma conversa, eu acho que isto tudo acontece, portanto isto são as conversas que nós vamos manter entre nós, com pessoas que veem os livros, com o Hélio, com as pessoas que fazem o livro, não há muita semelhança a pessoa que vive com o Hélio, e eu queria só dar uma conversa com o Hélio perto de mim, porque eu estava com esse trabalho de regressar a Nova Iorque, e foi interrompida durante dois termos. Tenho muito gosto em retomar lá, não é? E falávamos isso no tempo, e vinha-nos a conversar sobre uma questão da tarde, porque eu crescia na responsabilidade da fotografia, não é? E é uma questão muito interessante, porque nós estávamos um bocado no debate, porque já são as mais novas agora, a fotografia não existe para que eu pudesse saber-lhes, vão ver na área aqui do lado, mostrarem-se imagens simples, já veem como o futuro estava simples, não é? Por exemplo, as coisas, os problemas de geração artificial, e como nós temos uma tradição de caminhar à área, e como o próprio caminhar, como esse é um espaço, ok? Nós temos, eu vou lembrar que as palavras do poeta, que eu estou, do lado do poeta, do caminhar, que não há em caminho, se há sem caminho para lá, claro. E Circles é um pouco desta experiência, o Morano já referiu a questão das viagens atuais, com toda a questão fenomenológica, com toda a cultura, e nós quando começámos a pensar neste momento, como é que se transforma no livro e em imagens, numa experiência fenomenológica também, como é que nós trouxemos o andar, como é que nós trouxemos a experiência com uma ilha, que é um espaço-chave em que nós temos, tivemos esta conversa, não é? Se ele está no livro, não está no livro, quando há as voltas na ilha, então é melhor estar no livro, porque a gente não pode sair, mas também gostamos de falar sobre o livro, como é que nós podemos trazer esse livro para o livro também? O livro, como tem um engenhecimento narrativo, não nos dá uma história, não nos dá uma história, não nos dá uma história, não nos dá uma paisagem, um território concreto, é um princípio de pessoas fragmentos, que tiveram um lugar para a escura, que apoiaram neste espaço, e que construíram imagens e apoiaram esse que é um lugar, que é uma prática muito de fotógrafos, não é? Porque a fotografia dá uma ideia de fotografia, mas seguindo o que o que faz daí, não é? E, então, este livro parte um bocadinho dessa ideia, como é que nós trazemos esses, como é que nós trazemos essa coisa para a experiência futebológica, todas as coisas, todas as imagens deste livro, que ela tem essa esfera, não é? Estas questuras, tem estes elementos cultos muito altos, não é? A própria encarna, como eu recolo, é porque é tão negativo, voltamos uma vez mais à questão da matéria, e depois nós temos as imagens do livro, e as imagens de nós sabermos que há toda uma tradição da imagem, que não avalhámos à distância, não recebemos a imagem do livro, mas o livro dá-nos uma outra comunidade de exposição de um barco, que é o livro que nós podemos mexer no livro, e futearmos os animais dentro das imagens, eu consigo ter um bocadinho nisso, e este livro também tem um bocadinho nesse pensamento, nós quando mexemos na capa, agora estou eu, para mostrar, para darmos ao visual, mas acaba tendo aqui um destino dessa textura, e esta textura nós mexemos na capa, com uma forma como esponha, há aqui uma despreza que se reflete também na percepção das imagens, então já nós estamos só ouvindo, há aqui um lado sensorial, mas para mim tem que dar uma das imagens aí, não é? E há um outro, nós temos aqui uma das imagens em Garcia, não é? O livro lá me mostrou um pouco dos materiais de construção, quando encontremos este mercado de tratamento único, e este é o bom, que é uma maneira de melhor ligar, se dizer, para as crianças, e um prazer de aceitar parquete, uma identidade do Flamengo, até. Vemos a favor de uma série importante que já existiam as imagens, mas por que é como se vir, ele vai, esforçar este lado fenomenológico, e o lado não sei só uma coisa habitual, que é um livro, não é? E o terceiro ponto de obra que nós temos, é uma série explicada para o meu livro, propriamente dito, é esta emoção da sensorialidade, o longo foi reduzido, e há, este próprio entre as pessoas, já era assim, que tem que viver, mas o novo foi reduzido, eu vou falar daqui ao Santo, e um livro desta, que nós temos que andar à prova, e temos sempre a descansar de todo o espaço, portanto, concebemos esta coisa, um pouco que a Deus está aqui com o livro. O livro de fotografia é o que é interessante, e nós temos uma organização, um livro foto ao livro, não é? Porque este é o canal de rio, imagina foto ao livro, tem uma diferença entre o objeto, que é apenaçada, e que é trabalhada também. E nós aqui também, para dentro do trabalho, depois, quisermos procurar algumas imagens, algumas imagens, que pudessem ser o livro do céu. E uma das coisas que foi, que eu queria parecer, e que é interessante, que foi o importante da história, e já tivemos a falar sobre isto, que desrepende-se, o espaço ali, que é o livro, e que há sempre que a gente mora, as pessoas, 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 e que foram sempre, é que, a gente não se vê, como vocês, as pessoas, as pessoas, em algum caso, não sei se conseguem ver, que foi trazida para aqui, para o livro visual, exatamente, o livro que repete, uma vez mais atrás, da própria, da própria, da própria existência física do livro, neste momento, que já estava, afirmando. Portanto, não, portanto, uma história, não, não construindo, um narrativo, ser preocupado, é muito mais uma coisa, da tecnologia, da experiência, do espaço, não, o livro que traz, ou seja, nos traz, então, o sujeito, do próprio livro que vai, não é? E foi esse, foi esse, foi esse, foi esse, a construção, como objeto, não é? E aqui, por exemplo, que faz diferenciar, o livro, que faz diferenciar, por exemplo, a exposição, especial, a construção, a construção, a construção, imagens do espaço, que nós temos, há alguns pensamentos, textos lá, depois, para o lado do lado, daqui a pouco, teremos, já que estamos aqui, no sentido da exposição, como o livro, mas, depois há, mas há, muitas fotos, de construção, de uma sala, para a outra, e que, o livro, são bastante compensadas, também, as coisas, aqui, e, o livro, faz as coisas, para trabalhar, com as formas diferentes, há, isto, as imagens, desto lá, estão no lado, mas, são as outras, e, também, isso gera, um pouco, disto de caos, no espaço, que não tem, o mesmo, isso, é, 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 estamos aqui, uma das pessoas, uma conversa, estamos aqui, umas três da mesa, entrar ali, uma conversa, é, 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 uma conversa, tudo bem, é, 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 uma relação, que é para empreender o time individual, mas que faz parte de uma conversa, e uma coisa que é uma conversa, é uma dificuldade de grupo, mas que tem uma expressão muito individual. E acho que o meu chute, o meu chute não sabe porque se calhar passa o problema de um geral, porque é que há muitas atormentes que a gente conversa em grupo, é que passa o tempo individual, é que toca o grupo. Eu faço assim, primeiro de acaso, o campo da minha distração, o que eu já aprendia, e eu esqueço o que eu vou dizer duas vezes, o que eu acabei com o suicídio daquela história da realidade de ser humano. Portanto, a arte não devem representar a realidade, ela tem de se significar a ser própria. E há, como os filósofos, os primeiros homens, os caras, 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 os por causa disso também, por causa disso, mas, senhores, parabéns a todos, a organização pequena, ou seja, a gente vai substituir, mas muito mais comunidade, porque ele é o homem da palavra, e isso é todas as convergências, e tudo isso é que é, o nosso curador sempre, quando as pessoas produzem também, ou é a ouvir, então, as pessoas. Pronto, e o que eu tenho a dizer é que, nós costumamos dizer a cerâmica, que é mais fácil e é mais difícil, eu acho que é precisamente isso também, é mais fácil e mais difícil do que eu tenho a dizer, a toda a gente hoje em dia vai por aí, e vai por aí, e faz boas coisas às vezes, porque é cultura visual hoje em dia, mas ser fotógrafo é muito mais que isso, é para olhar, é por coisas da cabeça, ideias, projetos, várias coisas, e aí pode ser depois uma lógica de, pronto, conjunto, contar uma história, uma história que pode ser diversificada, basta trocar o que eu tenho a dizer, assim, e das partes, é o que eu quero chegar a ser uma abstração, eu acho que também é o que eu gosto, é o que eu gosto, é aquilo que eu vejo, se eu quero falar o que o governo queria, se eu quero chegar ao outro menor, é aquilo que me impressiona, que eu posso dizer, o que é o meu grupo pessoal em relação a essa, pronto, que as pessoas que conhecem o livro, se eu ocupo o autor também, portanto, eu acho que o governo consegue ser aquele autor para alguma coisa, não tive oportunidade de interagência de proteção, mas não analisei a oportunidade de ser, analiso, mas estou capaz de me estar muito de acordo com ele, porque ele diz que isto não se consegue transportar a palavra, não sei se é isso, eu tenho tratado o movimento por dois meses, mas eu acho que o fato da gente tentar atualizar as coisas é muito importante, até porque aí aconteceu de volta ao auditório também, não é? Claro que as pessoas dizem assim, é claro, o que é que sentiste? É claro, é claro, é claro, é claro, havia uma abstração, mas também havia coisas que tinham poucos, muitos, as coisas para vidas, assim, pronto, e essa havia essa conversa, já vamos entrar na conversa da curatomia, que pode ser do Sanitério Médico, e eles entraram assim, então, naquilo, e eu digo, ah, isto é o resto do resto do resto, nós gostamos de conversa do resto, porque é que o autor sobre os problemas, o que é que isto nos diz também, e eu e o seguinte perguntava a uma pessoa, é que isto resulta realmente em um outro fato da cena aqui, portanto, é bastante tentativa de chegar para um transporte, assim por mim, isto resulta de percursos muito estruturados, ou é, ou anda-se por aí, 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 ou os percursos que vem aí, exatamente por coisas que nos interessam, portanto, é uma coisa que tem um projeto, ou anda-se por aí, e a volta dele, na técnica. Não, a forma como a FUTURA foi, foi uma forma que muito solta, sem essas preocupações, portanto, tinha algumas, como eu partilhei, não é, e estas referências, porque eram fortes, porque estes autores, estes próprios, por mim, levaram-me lá, e aquela forma indireta, estava no deserto, não é, mas, eu, quando FUTURA, quando FUTURA falava, não, não vazava em nada, gostaria muito de tudo, em algumas, fazia, às vezes, algumas revistas, algumas situações, aliás, às vezes, até fazia, essas revistas, mas depois, quando chegava ao local, não nada funcionava, e a terra entregava completamente, pronto, ao que via, e, portanto, era, o próprio espaço, interessava-me a captar muita luz, aquela luz, de um bem-dia, bastante recente, bastante forte da ilha, e isso, cada vez que interessava-me à ilha, mesmo nestes espaços, este circuito que era, na verdade, não é, e eles estavam a verificar, ou pelas, ou pelas, ou pelas estações do ano, que eram outras, depois das chuvas, aquela luz, muito, muito forte, e, e era isto a impressão, era, para eles ver sempre, é, portanto, esses, esses momentos, a gente se fará menos, não é, portanto, e não estava, era quase um olhar sempre para baixo, não me passava muito, o que se passava no resto da ilha, não é, portanto, mas, de uma forma muito solta, nada, nada, nada pensar, nada estruturar, nada, 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 nada falso ao que é, e de, e de, e de, desde o que é, de, a que estive a fava, até, 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 ao iniciar a maquete, portanto, a maquete, como é, comecei, portanto, com, com as imagens, de espalhar, de ver, de ver, como é que, assim, como é que elas, como é que elas, conseguiam, como é que o livro, conseguia, portanto, o seu ritmo, entre as imagens, a nível gramática, a nível, entre os métodos, a ver, assim, portanto, as coisas foram acontecendo, portanto, não foi nada, mas acho que pode ser da forma, ou deste projeto, assim, assim, que, assim, aliás, o meu, não conseguiu, mas aqui foi, assim, o processo. Às vezes, também, há um, há um, e também, a razão pela qual, estes projetos, na cultura, é o maestro, porque, quer dizer, que há, há processos que se fizeram, que vão surgir, nem são, né, nós temos, muitas imagens, há coisas que nos fazem, há coisas que nos fazem para fazer sentido, para ter um espaço que nos colocamos, que podem, já, para fazer sentido, para ver as imagens que nos fazem, as imagens começam a comunicar entre elas, e a deixar-nos de forma, não é? Passa a ser uma coisa entre as imagens, e nós temos que nos seguir, então, este, quase, a comunidade das próprias imagens é possível, não é? E aí, esse processo vai fechando, o espaço que agora vai estar no menos, vai, e acabamos por atingir uma coerência, que dá a falar, estas questões do movimento, por exemplo, a marca, que tem que ligar, por sentido, a gente tem que corrigir, uma coerência, que é, e a possibilidade, através do processo de produção, que é uma coisa que faz imagens, que se transforma, num processo de produção também, quando, depois, olha as imagens, quando, depois, olha as imagens, quando, por exemplo, é assim, tudo, já não é a mesma coisa, há uma, há uma, nós fizemos um lugar, um lugar faz-nos a normas também, da gente desde bem, e, depois de seguir, e depois, mais, nem… Porque, agora, ainda, já agora, eu tenho um culto, ela, uma observação em que estamos, e, de facto, a estipirada, a estipirada, como esta nua, até é forte, e muito stalhada, mas, porque a oficia toda só, a chance, a partir da decisão, uma decisão, que pode ser muito limitadora, Mas, aquilo que tem vindo, por exemplo, aqui folhas, por sexo mais ou menos, as folhas que têm que passar as folhas de voltagem, as folhas que estão ampliadas, e há folhas de um lado e do outro. Por isso, as folhas pensavam até o limite da seleção. É, pela fluidez do trabalho, o crímen terá, acho, uma música, não é? Vamos dizer isso, Zé, para o livro não conseguir, quando foi a dificuldade, daí haver instalado seis maquetes, porque, no pior, o livro chegou a ter fases que no final não tinha, não tinha fases, não tinha ritmo, não é? Certo. E portaria a pensar com as famílias, mas é um lado, da, e dar-se espaço para as famílias. Volta? Posso falar? Eu sou apenas a ver por esse livro da Ángeles que eu falo, depois da Ángeles, do Espartame, que é o meu texto no Ángeles que me dava a perceber na intensidade do meu, e me dava a perceber o que é, porque eu percebo este termo de solidariedade do meu. No fundo, todos nós que vivemos no mundo, muitas vezes, descobrir essa agitação, e concentrar-se no plano de organização mental. Igual do período, com as escolas, tem que ter um momento de organização, o plano de se concentrar na sua obra. E, portanto, depois de se concentrar na sua obra, virou tarde na sua obra, e as imagens parecem que viram com a forma. Eu diria, depois, determinadamente sim, os sims que o governador identificou. E depois, eu lembro que a gente recebeu, não é? O que eu disse? É, porque eu não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. e a educação sair também, mas se calhar essa fase de maior esforço com os entornos deve ser utilizado, em essas duas áreas daí, sim, e sim, e sim, mas provavelmente a parte de maior concentração e de maior desgaste mesmo, pode não ter sido a fase do fotografar, o fotografar, há uma fase boa, o processo, há uma, todos nós gostamos, não é, de caminhar, de ir ao polícia, essa parte é gravada, não precisa precisar de ser um seminário, mas depois, a parte da edição, chegarmos então a eleito ao livro, da edição, dessas decisões, das imagens, é que isso é obrigado a todos os usuários e é muito difícil, pronto, pode haver, nós, com esta parte da edição, trabalhei bastante com o Miguel, não é, há aqui decisões, aqui, não é, a minha edição do livro, mas depois, há outra fase, que é a decisão do, não é, o autor, o fotógrafo, também, aí, foi uma fase de mesurar a imensa e até conseguiu ter o livro fechado, não é, até perceber que estava concluído, ainda percebemos que tinha a índice para o meu fim, então, essa foi a parte mais difícil, e depois que era uma linguagem, eu tenho, o autor, que é, que era a imagem, é mostrando os lugares, e então, dá para, 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 a palavra, o Senhor há um backgroundês, olha, 45 anos, olha, que, dá para, dá para a língua de tomada da salaаем, com essa immediately da tarde eu disse, alguma coisa assim que ela já era uma nova de ouro, eu disse que ela era uma outra, eu disse que era uma campanha de tomada da cama, O que eu acho que é um dia que eu tenho um brilho de um papel é preciso ser um batizado, um batizado, um batizado Eu acho que é um batizado, eu tenho um batizado Eu tenho um batizado, eu tenho um batizado, eu tenho um batizado Há uma discussão de análise científica, que verifiquei que, apesar de eles, os gráficos que se mandou, há diversas dúvidas que eram em relação a crescimento. Mas temos a ver que na sua exposição, o que é que é que não aparece aqui no momento? Não era isso o que me parece também, não era mesmo. Foi muito confortável e saudáveis neste momento. Fale menos, nunca houve um fatal confortável, nem dormia mais ao... Quer dizer, não é passável tanto, apesar de ser ainda mais incremental, mas se calhar é passável no começo. Não vai ser muito alto, mas poderia ser possível. Não vai ser mais que fosse possível. E essas zonas, desde o início, eram zonas onde a luz é especial. A luz que tenho ali naquelas zonas mais próximas da parte dos pescadores, não é? Há aqui algumas partes de barcos, também mais depois do fim das chuvas, não é? Mas nunca, a maior parte... Há ali uma zona que também é muito turística. Ali para o centro, até ali as zonas tão engraçadas, não é? Porque o engraçado não existe, não é? Daí mais, não sei. Tão junto. Portanto, fiquei aqui e aquilo que ficou... Era para ali que eu ia, para me desfocá-la. Olá! Não sei se teu dizer uma coisa... Olá... Querido acho que eu acho que eu sou leu que eu vou te dar há uns anos. E eu acompanhei, a pouco e pouco, no princípio, mais que modo, os pais, 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 os pais. E depois existem os 98% de diferenças e dúvidas e erros, momentos difíceis. Eu fui acompanhando todo esse processo e estou pensando sobre isso, e é possível encontrar uma diversidade de amor pela arte, e amor pela arte, que só claramente se encontra em uma pessoa que eu algo que tem essa qualidade de vida. Além de ser uma qualidade extraordinária, me parece que eu tenho uma charme de filosofia, que é ser absolutamente indivíduo. Por exemplo, numa época, se eu disse que eu tenho uma charme de filosofia mais conceitual, mais central, mais ilustrativo, de conceitos, as pessoas que, às vezes, desenham ideias e ideias antes de começarem a ser tal, e eu tenho a possibilidade de se entregar ao mundo, e desperta alguma coisa desse encontro com o mundo, esse encontro livre com o mundo. aqui, vamos falar do outro lado, que é um trabalho anterior, a classe, com o qual aliança as pessoas que são pessoas, o tema da espiral, que é um problema muito forte no meio, porque o tema da espiral é um aliança, e esse encontro muito sob o twitter desseendo lembrar-se um elemento circular, o tema que é esta winrante segundo entretudo a entregar a alguma coisa sem querer determinar a coisa que para encontrar, que para chegar a primeira��, vai à espera encontrar uma coisa, a trazer alguma coisa, mas para chegar a alguma coisa, no final do sentido tem queaker a estar, é uma press'ção zaçítame, Uma coisa bem. Fámos com eles e quando só descobrimos, um dia me dá para o programa de trabalho, uma coisa que tem um salão de pequeno. Por exemplo, nós me interrompemos para responder-se, que são os documentos que são visitados e vários, muito frustrados, e são muito vários, e o outro, eu sei que é o que eu sou, É um grande sucesso inicial, mas é preciso muito sustentar por a quantidade de imagens que ele tem, etc. É aquilo que eu tenho que contar, que nós vamos contar com a oportunidade de direcção, a um modelo de cor, a um mundo simpático, a tanta coisa. Há um deles tão grande dupleta que eu não posso dar uma grande relevância de todos os que vocês acham. Obrigado. 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 Acho que vocês pegaram alguma forma nesse caso. Obrigado. Ainda assim, vocês vão ver mais uma oportunidade. Se deram esse pedaço, vamos aqui por esse caso. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Lúria. Obrigado. Obrigado.